Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e os familiares, tá? Nós vamos aprender a fazer essa máscara sem máquina de costura, feita com camiseta de malha de algodão usada, tá? Então, os moldes estão em PDF no link aqui na descrição do vídeo Vocês cliquem aqui embaixo em mostrar mais e vocês já vão ver o link Clica nesse link que você vai ter acesso dos moldes em PDF, tá? São dois moldes, um para adulto e outro para criança Outra coisa, nós temos um grupo Lulamper Moldes, é um grupo fechado Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações E logo aqui abaixo também, clica em mostrar mais, você vai ver o link Lulamper Moldes Clica nesse link e lá vai ter solicitar participação Você clica, solicitar participação que eu aprovo com muito prazer Lá eu vou deixar a foto desses moldes com as medidas também Outra coisa, quem tiver interesse em fazer, em aprender a fazer Esse molde, que é o de adulto O link vai estar aqui abaixo do vídeo Que é um vídeo logo depois desse É um vídeo seguindo, tá? Logo vocês vão ver E vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também O link desse vídeo Onde eu ensino a fazer Passo a passo esse molde Tá bom? Então, outra coisa Ela é uma máscara feita Sem máquina de costura Mas você que tem máquina de costura Muito mais rápido de fazer É óbvio Por quê? Faz a costura reta Por exemplo, aqui Eu estou usando o ponto caseado E você na máquina de costura Mesmo a simples Você tem o zigue-zague que pode ser usado A outra que é mais sofisticadinha Que tem mais pontos Você pode usar o ponto caseado O zigue-zague Enfim, tem aqueles pontos decorativos Tá? Ou até mesmo o overlock Quem tem máquina de overlock Também pode fazer com overlock Então Vamos começar Ah Eu quero agradecer A todos vocês Que estão inscritos no meu canal Que gostam do que eu faço E você que ainda não se inscreveu E gosta Das peças que eu faço Se inscreva no meu canal Tá? Muito obrigada A todos vocês Que estão inscritos Vocês que estão deixando os comentários Tá? Eu sou muito grata Porque eu Com isso aí eu entendo Que eu estou ajudando muita gente Tá? Então Um grande beijo pra vocês E vamos começar Então Eu vou mostrar pra vocês A posição Que eu cortei Que eu desenhei o molde E cortei É do mesmo tamanho Tá? Observe que aqui É a parte de baixo Da camiseta Tá? Olha aqui Tô deixando pra cá E tô pegando a parte de baixo Observar se aqui tá certinho E olha o que eu fiz Posicionei esse molde Assim E risquei Do mesmo tamanho Aí eu Virei Risquei Do mesmo tamanho Tá? Observe a posição Gente, tá? Eu tô colocando Dessa forma Aí eu faço isso Não tiver alfinete Coloque uma agulha Alguma coisa pra Só pra segurar um pouquinho Tá? Pra cortar E ficar direitinho Pronto Aí nós vamos fazer isso Pronto 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 Para cortar essa parte de dentro, vocês fazem isso. Olha, coloca assim e corta um pouquinho aqui, aí depois só vai fazer isso aqui. Coloca a tesoura por dentro e vai cortando. Então, já estão cortadas as quatro peças. Tem que ser duplo tecido, tá, gente? Não adianta dizer que só com isso aqui vai, não vai. Isso aqui esgarça tudo, tá? Tem que fazer a coisa bem feita, senão não adianta nem usar. Vamos lá. Então, já cortei as duas, observe que essa parte que fica curvada para dentro é a parte do nariz, aonde fica em cima. Tá aqui, essa parte aqui. E essa aqui que fica curvadinha para fora é a parte de baixo. Então, eu tô colocando aqui avesso com avesso e a parte de cima para cá. Avesso com avesso, arrumei direitinho e coloquei aqui. Agora, eu vou fazer isso. Vou pegar uma dessas partes, que aqui tá avesso com avesso também, ó, igual essa aqui. Eu vou colocar essa parte aqui, o direito para cima e essas duas partes aqui dessa forma. Aí, vai estar ficando direito com direito. Tá? Aí, eu vou colocar essa outra parte com o direito para baixo. E essa parte do meio, vocês estão vendo que tá com o direito para cima, nessa aqui. E vou posicionar aqui. Vou só prender aqui um pouquinho. Quem não tiver, né, isso aqui, coloca algo para prender, pregador, clipe, o que tiver em casa. Agora, nós vamos costurar. Eu vou costurar com uma linha bem clara para que vocês tenham... Entendam melhor, tá? Eu tô colocando aqui. Mas, quando vocês forem fazer essa costura, fazem com a cor da linha o mais próximo. Se não tiver, lógico que não vai deixar de fazer, porque não tem a linha da mesma cor. Né? Vão fazer com qualquer cor de linha, mas tem que fazer, tá? É muito importante. Então, eu tô dando um nozinho, tô com a linha aqui dupla. E vou começar. Observe. Vou começar aqui pela outra parte de baixo. Eu tô aqui com as quatro peças, né? Aí, eu vou começar fazendo esse pontinho alinhável. Eu tô fazendo daqui, olha. Pra cá, eu vou deixar um pouquinho assim maior do que meio centímetro. Não pode passar de um centímetro. Eu vou fazer isso. Colocando por baixo. E vou colocar aqui nessa... Nesse lugarzinho aqui, que é essa argolinha. E vou fazer isso. Aí, eu venho novamente, pra ficar bem seguro, com ela aqui por baixo. Assim. Agora, eu vou começar dessa forma. Como a camada é grande, é bastante camadas, eu vou fazendo assim, olha. Ponto pequeno. Vou vindo por cima e... Voltando por baixo. Vou até o final desse jeito, tá? 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 Tchau. Olha aqui, fica assim. Agora, nós vamos finalizar. Fiquei aqui, deixei por baixo, vou voltar com a agulha por cima, pegando as quatro peças. Vou fazer, dar duas voltinhas na agulha. Vou dar mais outra e dou mais uma voltinha, mas pronto. É cortar. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar. Só ia abrir, colocar aqui, olha. Olha, eu fiz os pontinhos tão fechadinhos que nem a linha branca nem parece, viu? Olha. Olha como é que fica, olha o acabamento que fica. Essa parte fica também do lado direito e essa aqui também, e ela fica dessa forma. Essa é a parte de baixo, que é a curvadinha, e essa aqui é a parte de cima. Ela fica assim. Aqui. Agora, nós vamos fazer o ponto caseado. Lu, eu posso fazer esse ponto alinhavo? Não aconselho, porque o ponto alinhavo, ele vai prender. E o ponto caseado que eu vou ensinar pra vocês, ele é um ponto que ele acompanha a pouca elasticidade que esse tecido tem. Gente, outra coisa. Tem gente falando assim, mas esse tecido não estica bastante? Não, ele não estica. Tem vários tipos de malha, tá? Essa malha pra camiseta 100% algodão, a elasticidade, ó, é mínima. É quase que imperceptível, tá? Então, claro que tem várias camisetas com vários tecidos, só que tem que ser com malha de algodão, pra vocês poderem usar, tá? Que é essa malha mais forte, robusta, que vocês vão vendo logo, tá? É uma malha que não fica esticando, ó. Então, vai ficar dessa forma, e agora nós vamos começar, vou mostrar pra vocês como fazer o ponto caseado, ok? Então, eu tô com a peça aqui, esse do lado direito pra cá, e tô com a parte inferior aqui. A linha que eu tô usando, linha de costura, vocês podem fazer com qualquer linha, isso aqui é um tecido, a gente vai usar, tá? Qualquer linha que você tiver em casa, tá? Linha de bordado, é claro, não pode ser aquelas linhas grossas, né, assim, mas linha de costura, qualquer uma. Aquelas meadas de linha, qualquer uma, tá? Outra coisa, nós vamos fazer aqui, o ponto caseado, e o acabamento que eu vou dar aqui, né, é o mesmo acabamento que eu faço com o feltro. Quando eu faço peça em feltro, eu também faço, e faço o ponto caseado, por quê? O feltro, ele segura melhor a linha quando você faz o acabamento por dentro, porque ele tem enchimento e segura mais. Aqui nós vamos fazer outro tipo de acabamento pra não soltar. Então, tô com o direito pra cima, vamos ir à parte de baixo, que eu tô começando por aqui, mas isso é opcional, comece por onde vocês acharem melhor. Eu vou, vou colocar essa linha com a agulha aqui por baixo, vou definir que a largura do meu ponto é meio centímetro, um pouco mais de meio centímetro. E vou entrar por aqui. Observe que ficou escondido o nozinho, tá aqui, ó. Volto com a minha linha pra cá e entro novamente pelo mesmo lugarzinho aqui. Pronto. E vou fazer isso, vou entrar por baixo aqui. Pronto. Vou fazer novamente, vou entrar aqui. E... E vou fazer isso de novo. Pronto. Prendi bem meu ponto, observe aqui. Prendi muito bem, tá? Agora eu vou fazer isso. Venho. Eu tô deixando uma largurinha aqui, de um espaço de um ponto pro outro, mais de meio centímetro. Pronto. Vou colocando e vou... Olha aqui, onde tá a argolinha e vou entrando assim. Ó. Vou continuar fazendo. Observe, a argolinha tem que tá bem, não pode tá torcida nem nada, tá? Pra ficar bem bonitinho, né, gente? Máscara é difícil usar ainda. Tem que tá tudo feio, não dá. Pronto. E assim eu vou continuar, tá? 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 Pronto. Cheguei aqui, ainda não terminei. Mas minha linha já tá curtinha. Eu vou fazer o acabamento pra prender, pra dar continuidade. Então, olha, isso aqui foi o último pontinho. Vamos dizer que isso aqui foi o último ponto. Tá aqui, eu vou fazer o último ponto. Tô indo por baixo, igual como eu comecei. E tô pegando essa argolinha, entrando por aqui. Tá aqui, foi meu último ponto. Eu vou fazer... O acabamento aqui. Vou entrar novamente... Por esse mesmo ponto. E vou fazer isso aqui. Olha aqui a argolinha. Vou fazer isso, como se fosse fazer outro ponto. Fazer isso aqui. Agora, eu vou entrar... Bem por essa pontinha aqui, onde tem a linha. E vou fazer isso. Eu tô entrando por essa parte da linha, aqui embaixo. E vou dar duas voltinhas aqui. Pronto. Assim. Prende bem. Olha, quando eu estiver fazendo esses pontos, não precisa prender muito, tá? Pronto. Isso aqui não vai mais soltar. E eu vou cortar. Não vai adiantar eu esconder por aqui, porque ele vai sair novamente. Então, agora eu vou dar continuidade. O acabamento é muito importante, gente. Eu vou abrir aqui. Vou entrar por esse pontinho. Aonde eu terminei esse último. Pela parte de baixo. Eu vou entrar por aqui. Pela parte de baixo. Pronto. E vou esconder ele agora pela parte de baixo. E volto com a peça pra cá. Olha, entrei, né? Agora eu vou entrar aqui nessa parte. Olha. Onde fica as argolinhas. Aqui, ó. Pronto. Aí eu vou dar continuidade. De novo. Vou começar, olha. Agora eu vou fazer isso aqui até lá o final. Quando chegar no final, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o acabamento. Ok? Meninas, fiz toda a volta e tô chegando no final. Fiz o último caseado e esse aqui tá por onde eu comecei. Então, esse último. Olha, vamos pegar esse fio aqui e entrar por essa argolinha pelo primeiro ponto que nós começamos. Entra por baixo. Olha, faz isso. Agora, vamos pegar por baixo, entrar novamente nesse mesmo ponto que nós iniciamos fazendo a peça. E vamos colocar por aqui. Tá aqui a argolinha, olha. Vamos entrar aqui nessa argolinha. De novo. Pronto. Concluímos. Agora, vamos fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês. Entra por aqui bem... Essa linha. Aqui. Bem rente ao tecido e faz isso. Uma, uma, duas. Prende aqui com a mão, com o dedinho, ó. Opa. E puxa. Pronto. Ficou bem presinho. Aí, só é cortar. Agora, deixa eu explicar aqui um detalhe pra vocês. Eu vim caseando, né? Quando chegou aqui, observe que aqui é um centímetro, vai afinando. Aqui eu vim fazendo um pouquinho maior que meio centímetro de largura. Quando chegou aqui, eu fui diminuindo pra menos de meio centímetro. Vocês vão ver a necessidade quando for fazendo. E fui fazendo assim em toda a volta. Agora, vamos... Deixa eu ver onde tá a minha linha. Vamos agora fazer essa parte de dentro. Eu vou mostrar pra vocês novamente como é que começa e como termina. Então, vamos lá. Colocando de novo a linha aqui na agulha. Dando um nozinho apenas numa... Numa... Num fiozinho, uma perninha, né? Que a gente fala. Fiz um nozinho, olha. Pronto. Aí, eu vou começar essa parte aqui... Aonde encaixa a orelha. Vamos lá. Começar... Nós tô aqui pro lado direito, pra cá. Então, eu vou escondendo... Essa linha por dentro, olha. Tá aqui, por dentro. Vou usar aqui menos de meio centímetro pra começar, porque eu tô começando pela parte que tem essa largura de um centímetro. E eu vou fazer com essa mesma largura em toda a volta, igual eu fiz aqui. Então, entrei. Pronto. Opa. Pronto. Vou por baixo, agora eu tô com as duas pecinhas juntas. Vou por baixo, entrar, olha. Pelo mesmo aqui. E vou entrando aqui, que é pelo mesmo lugarzinho aonde eu coloquei o nó. Eu vou por baixo. Faço isso. Olha, tá aqui a argolinha. E vou entrando por aqui. Nesse caso, eu faço assim, ó. E vou fazer isso. Eu vou fazer, novamente, a mesma coisa, que é pra prender bem esse pontinho. Vou fazer isso e vou jogando, olha. E entro com essa argolinha dessa forma. Ó, tá aqui a argolinha. E faço isso aqui. Pronto. Agora, vamos dar início. De novo, vem por baixo, igual eu comecei, né? Pega essa argolinha, ajeita direitinho ela, olha. Aqui. E entra por aqui. Aqui. E entra de novo. Tem outra forma de fazer também, tá? Ó. De novo. E entra novamente. Opa. Por baixo. Olha, vem por baixo, até que a argolinha entra por aqui. E assim vai continuando. E quando chegar aqui, a gente faz de novo no encontro o acabamento que eu mostrei pra vocês. E aí. E aí Olha, tô chegando aqui no meu último pontinho, então eu vou fazer mais um pontinho aqui, e aqui foi aonde nós iniciamos, tá? Aqui, ó. Aí eu vou colocando de novo aqui por baixo, pra fazer mais esse pontinho. Aqui minha argolinha, eu vou entrando assim. Agora eu vou unir, porque todos eles têm que ficar com essa argolinha, tá? Eu vou entrar por baixo nessa argolinha desse primeiro ponto que nós iniciamos. Pronto, entrei aqui, agora eu venho por baixo, entro, olha, aqui aonde tem o início desse ponto. Pronto, vou fazer isso, pronto. Agora eu vou fazer o acabamento, entrar aqui novamente nesse cantinho, nesse pontinho aqui perto da argolinha, quer dizer, dentro da argolinha. Só que bem no cantinho, bem rente ao tecido. Eu vou fazer uma, duas. Pronto. Agurei bem, agora eu vou... Gente, vocês vão amar fazer esse ponto, porque é maravilhoso, eu pelo menos gosto, é muito relaxante. Olha. Concluímos. O outro lado eu já tinha feito, tá? Olha como ficou. Vou colocar aqui, fica aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o pontinho que a gente fez, olha, fica, não fica aparecendo, mesmo com linha branca. E observe que aqui ficou um ponto decorativo, né? Olha a parte de dentro. Esse aqui é do pontinho que tem, pronto. E ó, que é a parte de dentro, olha como o acabamento que fica. Olha aqui, tá? Então, olha essa opção excelente, porque não precisa de elástico, só com a camiseta já faz. Essa camisa que eu cortei, ela é G. Dá pra fazer entre cinco a seis peças, tá? Então, ficou assim. Deixa eu só medir aqui pra vocês qual foi o tamanho que ficou. Olha, medindo daqui pra cá, 17 centímetros, porque foi o que eu fiz, né? E daqui pra cá... 15 centímetros. Tá? Porque sempre quando faz essa costura, diminui um pouquinho, então, foi a... Essa... As medidas. 17... Por 15. Ok? Então... Mais uma opção pra vocês. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Agradecer os comentários. Tá? Muito obrigada. E eu vou colocar essa peça em mim agora, pra vocês verem como ficou ela pronta no rosto. Ok? Grande beijo pra vocês e já vou aí colocar a peça. Então, eu vou colocar a máscara pra vocês verem como ficou, tá? 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 Então, vocês viram como ficou a máscara, né? Encaixa muito bem. É muito confortável. Tá? E mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí Amém.